E no vídeo de hoje eu quero falar com você que adora fazer compras pela internet Quem que não gosta de fazer compras pela internet hoje em dia, né? Seja pela comodidade, seja pela praticidade Mas às vezes a gente se arrepende do produto Ou ele até vem com um defeito Então vamos ver aí qual que é o prazo de troca para um novo produto aí quando isso acontece Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Já vai deixando o seu gostei Clique no botão inscrever-se E ative o sininho para mais vídeos como este aqui Bom pessoal, sem mais enrolação Vamos direto ao vídeo O comércio eletrônico aí, que é conhecido como e-commerce também Veio e veio para ficar E não para de crescer, né pessoal? Mas como eu já disse aqui neste vídeo Às vezes o produto vem com defeito Ou então ele nem parece muito com o que é na foto do site Chega a caixa, vem a decepção Isso quando chega, né? Porque tipo, tem pessoas que recebem tijolo Mas não é o caso de hoje O fato é, muitas vezes gera uma quebra de expectativa no consumidor Que muitas vezes, por falta de conhecimento Ele nem sabe que é possível se arrepender da compra quando é feita pela internet Muita gente pensa que só é possível em lojas físicas Mas saiba que na loja virtual também é possível E isso acontece porque o direito de arrependimento do consumidor Nem sempre é divulgado pelos próprios sites aí, né? Tipo assim, eles ficam quietinhos, né? Se você não sabe, o problema é seu Mas aí chegou o Leo Tiga pra poder esclarecer os seus direitos A regra, na verdade, ela é bem clara No código de defesa do consumidor Que fala que o consumidor pode sim desistir da compra E o prazo é de 7 dias E esse prazo de 7 dias vale aí por compras feitas por telefone Compras feitas pela internet Enfim, compras que são feitas fora de um estabelecimento físico Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o prazo ele começa a partir da assinatura Ou do ato de recebimento do produto Então é a hora que você assina o papel lá com o rapaz dos correios Ou da transportadora É ali que começa, né? Então não é no momento que você faz o pedido no site Porque se fosse assim, talvez não desse nem tempo Porque às vezes demora mais de 7 dias pra chegar Então começa a valer a partir do momento que você pegou a sua caneta e assinou E eu vou falar uma coisa bastante óbvia Mas é muito importante você guardar os comprovantes de recebimento Quanto mais comprovante você tiver, melhor e fica mais fácil pra você Dessa forma, pessoal, assim que exercer o direito de arrependimento dentro do prazo estabelecido Os valores aí que você pagou Devem ser devolvidos de imediato e monetariamente atualizados Vale dizer, pessoal, vale lembrar Que o consumidor não é obrigado a explicar o porquê desistiu da compra Ele simplesmente tem o direito de se arrepender E é amparado por lei Sempre que a compra for realizada fora do estabelecimento comercial físico Ou seja, na internet É sempre importante também o consumidor formalizar o pedido de devolução do dinheiro Porque caso o fornecedor, o vendedor, se recusar a devolver pra você o seu direito Você, como consumidor, tem que ter como provar que você se arrependeu dentro do prazo Então você vai brigar na justiça E o seu direito vai ser garantido pelo Código de Defesa do Consumidor Então não existe esse negócio da empresa e do vendedor, do fornecedor Falar que você não pode se arrepender do produto Você tem sete dias para se arrepender a partir do ato aí Qualquer dúvida, pessoal, por favor, deixa aqui nos comentários Inscreva-se aqui no canal Aqui no canal a gente aborda economia, política E também fala aí sobre os seus direitos Para poder ser um cidadão totalmente esclarecido E mais dúvidas aí sobre o assunto Procure o PROCON mais próximo da sua cidade Esse aí é o melhor lugar para você poder lutar e brigar pelos seus direitos aí Com referência a compras na internet E também em lojas físicas Bom, vou ficando por aqui E comenta aí Você já teve dor de cabeça a comprar coisas pela internet? Deixa aí nos comentários, hein? Vamos conversando aí sobre o assunto E até amanhã, até o próximo vídeo Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo